Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o item mais da CNN. Presta atenção nessa lista que eu vou falar agora. Parkinson, esclerose múltipla, depressão, enxaqueca crônica, epilepsia, ansiedade, fibromialgia e até alguns efeitos da quimioterapia, como náuseas e vômitos. Se você der uma vasculhada rápida na memória, provavelmente vai se lembrar de algum parente, algum amigo que sofre de alguma dessas doenças ou distúrbios. Talvez até você mesmo conviva com alguma delas. Isso é o de contar que fortes evidências científicas apontam um mesmo tratamento, um mesmo tipo de remédio para aliviar os sintomas de todas essas condições e de outras. O nome dessa alternativa é Cannabis Sativa, que no Brasil chamamos popularmente de maconha. A Anvisa autorizou o uso de mais dois produtos à base de Cannabis aqui no Brasil. Essa autorização permite que os produtos sejam importados dos Estados Unidos e vendidos por aqui. Mas atenção, porque existe uma série de regras, entre elas a concentração do Cannabidiol, que é o princípio ativo da Cannabis. O uso medicinal da Cannabis voltou para o centro da discussão nas últimas semanas, com a aprovação de um projeto de lei sobre o assunto por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Resumidamente, o PL 399 de 2015 prevê a liberação do cultivo da planta para fins medicinais e industriais no país, mas só por pessoas jurídicas. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai poder plantar em casa. Vamos ver o que é necessário para uma empresa produzir e comercializar os derivados de Cannabis? Olha aí. Se o paciente escolher importar os derivados de Cannabis, também precisa de uma autorização. O debate traz polêmica, e a aprovação do PL provocou uma reação imediata até do presidente da República. A PL 399. O que é, né, PL? A maconha. Não podemos liberar. Você vai pro palavê chegar pra mim, ô, velho? É engraçado, é maconha pode, aquilo não pode. Nesse episódio do Item Mais, nós vamos desvendar o uso medicinal da Cannabis sob o olhar da ciência. E também por meio da história do Cassiano Gomes, que viu a relação de sua mãe com a bronquiectasia, uma doença que causa infecções respiratórias, mudar completamente depois que ela começou a fazer uso do óleo de Cannabis. A transformação foi tão grande que o Cassiano quis ajudar outras famílias. E hoje é o fundador e diretor da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. A Abrace, que fica em João Pessoa. A associação é a única no Brasil que, desde 2017, tem autorização para o cultivo da Cannabis medicinal. Cassiano, vai ser muito bom conversar com você e trazer essa realidade para mais perto de toda a sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vai ser bom para todo mundo. Com certeza, Cassiano. Essa é a nossa ideia aqui. Prestar o máximo de informação sobre esse assunto. E, claro, humanizar. Trazer o que é o relato pessoal de alguém que convive com essa necessidade do medicamento à base de Cannabis. Vamos começar contando a sua história, contando a história da sua mãe. Qual era o estado de saúde dela quando você descobriu a doença? Como foi essa batalha com relação ao tratamento para ela no primeiro momento? Bem, ela tinha já seus 81 anos e todo ano ela se internava duas vezes. Sempre na época do inverno, onde havia mais ácaros e muitos remédios e todo tipo de tratamento e nada funcionava. Foi quando, em 2013, a última internação que ela teve foi a mais grave. Ela passou um bom tempo. Ela teve que ser entubada e passou uns 15 dias no hospital. E, quando ela foi dado alta, ela não estava conseguindo comer, nem dormir. Estava regredindo, pedindo para voltar para o hospital. Foi aí que eu pensei, não, se ela voltar, eu vou perder ela. Então, eu vou fazer alguma coisa. E aí, lembrei da maconha, né? Eu tinha morado nos Estados Unidos e eu sabia que a Cannabis era boa para broncodilatação. E aí, eu fui, fiz o óleo na cozinha, comprei a maconha na esquina. Coisa mais fácil achar maconha nesse país. Então, eu fui lá e fiz o óleo na cozinha com azeite. Esperei esfriar, né? Chamei ela, pedi para ela sentar. Ela já estava uns, sei lá, uns três dias sem comer direito, desde que tinha chegado. E aí, eu fui, administrei uma colherzinha de sopa para ela, mandei ela voltar a dormir, né? E aí, voltei para o meu quarto para trabalhar, onde eu estava trabalhando já no projeto Cannabis e Esperança. Já tinha, desboçava isso naquele ano. E, quando eu menos espero, eu escutei o barulho dos pratos, né? Alguém que estava lavando os pratos. Eu fui lá, quando eu vi, era a minha mãe. Ela tinha colocado um vestido, estava cheia de energia. E aquilo me impressionou bastante, né? Depois, ela foi para o Facebook e voltou à vida normal. Ela, naquele mês, ganhou cinco quilos. E eu sempre, na hora que ela ia almoçar, eu colocava o azeite que eu fiz ali na verdura. Então, ela dormia bastante. Lá para as três, meia, quatro horas, ela acordava com muita fome. Então, foi um divisor de água na vida dela. E, de lá para cá, ela nunca mais se internou. Hoje, a mamãe tem 84 anos de idade, dirige seu próprio carro. Todas as amigas delas estão, realmente, em condições difíceis. E ela, nos 84 anos, gozando de uma saúde e de uma inteligência incrível. Maravilhosa a história, por si só, Cassiano. Você relata para a gente que descobriu esse tratamento porque você morou nos Estados Unidos. Hoje, a sua mãe faz o uso medicinal, né? De fato, medicamentos à base de cannabis. Como é que foi esse caminho para percorrer? Você fala, encontrar maconha aqui no Brasil é muito fácil, conseguir ali na esquina. Mas é uma questão ilegal, né, Cassiano? Como é que foi esse caminho para que o medicamento à base de cannabis, de fato, se tornasse algo legal na vida dela? E que você conseguiu incorporar esse tipo de tratamento para que ela tivesse essa qualidade de vida que você relata para a gente? Bem, eu tive que enfrentar todo o planeta, né? Eu tive que enfrentar os meus irmãos, Tive que enfrentar a família, enfrentar amigos, parentes, o pessoal da minha igreja. Eu tive que enfrentar o preconceito, né? Porque eu estava ali defendendo a maconha. Mas eu persisti porque o que eu percebi é que nós, naquele ano de 2014, quando a gente iniciou a luta pela importação, era justamente para não estar cometendo crime. Então a gente foi para cima da Anvisa e conseguimos que a Anvisa liberasse a importação judicialmente. E aí a gente, quando começou a importar em 2014, e quando chegou em 2015, o dólar deu uma aumentada gigantesca e isso nos impediu de estar continuando a importar. Então foi aí que nasceu a ideia de eu assumir a responsabilidade, porque é uma responsabilidade você produzir o medicamento para outras pessoas. E aí eu chamei para mim a responsabilidade, pedi demissão do meu emprego e meti a cara naquele trabalho. Foi aí que nasceu a Brás. Em setembro de 2015, quando eu comecei a produzir o óleo diariamente, um padrão artesanal ainda, mas com todos os cuidados, né? De boas práticas. E aí começamos a fornecer para algumas mães que realmente não tinham como importar. E o feedback era melhor do que os importados. Então, em alguns casos, as mães deixavam o importado, por causa que a eficácia do óleo natural, o óleo é feito ali da planta inteira, né? Ele tinha mais eficácia. E foi aí que iniciou. A Brás iniciou com 10 famílias e hoje somos 20 mil famílias. 20 mil famílias que dependem desse tipo de medicamento, Cassiano. E você traz para a gente o relato do preconceito que você enfrentou na sua família, na sua igreja, da sociedade. De setembro de 2015, quando nasceu a Abrace, para cá, você visualiza, você vê que esse preconceito, ele diminuiu ou ele continua? Eu acredito que ele diminuiu bastante. Foi difícil, mas eu acredito que nesses cinco anos, nesses seis anos de luta, a gente conseguiu mostrar à sociedade que valeu a pena. A Abrace valeu a pena, o tratamento valeu a pena. A gente tem hoje quantidade de casos suficientes para demonstrar qualquer comprovação científica. Bastaria a gente realmente ter autorização para fazer isso, mas a gente hoje traçou um caminho que abriu as portas para um novo tratamento no Brasil. E a sociedade e as pesquisas mostraram que 70% dos brasileiros hoje apoiam o uso medicinal da cannabis. Quem não tem um avô ou uma avó que hoje está debilitado por alguma doença neurológica? Então, isso comove bastante. Então, na hora que a gente servia, na hora que a gente fazia o tratamento e a família via o resultado, instantaneamente toda a família passava a apoiar. Então, foi assim, de grão em grão, um trabalho de formiguinha aos trancos e barrancos. E a gente correu essa guerra e agora a gente está apostos para uma nova mudança, que é um projeto de lei 399 passar no Congresso. Até para facilitar as várias dificuldades que essas famílias enfrentam, Cassiano, você fala em 20 mil famílias que hoje a Abrace atende. Quais são as maiores dificuldades hoje para uma pessoa que quer acesso a um medicamento à base de cannabis aqui no Brasil? Bem, ele só tem duas opções. Ou ele importa e aí ele vai ter que passar por todo aquele trâmite de importação, pedir autorização de importação à Anvisa, que às vezes leva 40 dias. A outra opção seria ela comprar na farmácia, que já vende na farmácia duas marcas, na faixa de R$ 2.800, o óleo feito no Rio Grande do Sul, o outro é importado da Inglaterra. A outra opção seria procurar uma associação legalizada e no Brasil hoje já tem um ou duas que estão lutando para se manter ainda com autorização judicial. Temos o HC, que algumas pessoas pedem na Justiça para poder plantar e fabricar o seu próprio óleo. Então temos essas quatro opções. Não temos agora hoje no Brasil permissão de uma forma que possa plantar. E aí é o grande problema. O custo aumenta bastante, já que a gente não pode produzir o IFA. Isso a gente está vendo agora com as vacinas no Brasil. Então o IFA hoje é apenas importado e as empresas estão tendo que importar e aí sim reflete no preço do produto final. Então eu acredito que o problema do brasileiro hoje é o custo para ele ir na farmácia hoje comprar é inviável. E as associações, que eu diria que são a exceção à regra, hoje se tornou o caminho. Então a Brássia hoje tem recebido mais ou menos 100 cadastros por dia e não para de chegar a gente. A gente tem feito de tudo para não parar e não deixar ninguém na mão. Então eu estou aqui, a gente está aqui em uma luta gigante para atender a demanda sem perder a qualidade. Sem cadastros por dia, de fato, é uma demanda expressiva, Cassiano. E aí eu entro num ponto com relação ao atendimento médico. É difícil hoje encontrar médicos informados sobre esse assunto que indicam esse tipo de medicamento? Isso é uma outra dificuldade? Diante dessa quantidade de cadastros diários, acredito que isso não seja um problema, ou estou enganada? Não, esse problema ele vem cada vez diminuindo mais. A maioria dos médicos hoje já conhece. eles não sabem a um nível mais profundo, mas hoje existe vários cursos, universidades dando cursos, e eles estão se informando bastante. Mas existe muito preconceito ainda. Mas o que acontece é que algumas mães, a maioria delas hoje já perceberam que se o médico delas não quiser prescrever, eles vão procurar outro médico que prescreva. Então ninguém mais quer agora ficar à mercê dos tratamentos que não dão certo. E graças à divulgação do tratamento, pelas mídias, graças aos debates que a gente está passando agora, cada vez mais a cannabis medicinal se torna uma opção. E eu acredito que em breve o Conselho Federal de Medicina vai ter que revisar a última resolução que eles emitiram em 2014. E aí sim, eu acho que os médicos vão se sentir muito mais confortáveis a prescrever para outras doenças, como não só apenas epilepsia, demais como Alzheimer, Parkinson, autismo, que pelo Conselho Federal de Medicina, hoje não é possível. Cassiano, quão importante é o PL 399 para o trabalho que você desenvolve? Poxa, eu realmente estou me sentindo uma rolha de garrafa, porque o que estão tentando fazer com a gente é hoje, através da RDC 327, que é a resolução que a Anvisa tem disponível para que a Abrace possa ter o seu alvará de funcionamento, possa ter registro de medicamento. Ela foi feita para a indústria. Então, nós estamos tendo que, como uma rolha, entrar dentro de uma garrafa. Então, nós estamos muito, muito sufocados, porque a resolução é muito impeditiva. Ela não permite que a gente possa fazer envios pelos correios, porque o produto é controlado. Ela não permite que a gente possa dispensar dentro da Abrace, porque é obrigatório que seja dispensado em farmácia. Então, ao meu ver hoje, a 399 é um alívio para a Abrace e para as outras associações que estão tentando, de uma forma, a judicialização. Então, o projeto de lei, ele vem abraçando as associações e nós conquistamos esse espaço, nós merecemos essa lei. E aí, eu me pergunto, por que a Anvisa não se antecipa e aí ela já permite que a Abrace seja um modelo para que a gente reformule essa resolução à RDC 327? Porque a gente tem que ir para uma lei, porque a gente seria uma forma muito mais rápida hoje a Anvisa resolver o problema. Só que aí eles não querem permitir o cultivo. Então, a gente entra num dilema. Querem permitir o uso medicinal, mas não querem permitir a produção do insumo farmacêutico. Então, é uma lógica de outro planeta, não tem sentido isso. A Cannabis, a gente está provando que é possível produzir o insumo custo baixo, com segurança, com qualidade. O Brasil hoje tem capacidade de fazer isso. Nós estamos provando que isso é possível. Nós temos hoje uma associação, hoje tem um laboratório, uma associação hoje tem um controle de qualidade. Nós hoje atendemos demandas, inclusive do SUS, que chegam para a gente as demandas judiciais. Então, o que falta realmente era só uma lei, já que a Anvisa não assume o papel dela. Então, vamos lutar por essa lei e aí sim a Anvisa vai ser obrigada a fiscalizar e até mesmo conceder as autorizações graças ao projeto de lei. Olha, fiquei muito feliz com a história da Maria José. Saúde, muita saúde para a Maria José. E Cassiano, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. E tem mais conversa nesse episódio. Agora recebemos a Carolina Nocetti. Ela é médica e coordenadora internacional da Academia Americana de Medicina Cannabinoide. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Será um prazer conversar com você. Olá, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, doutora, para a gente começar essa conversa, acho muito importante o primeiro passo. Distinguir o que é um uso recreativo da cannabis e o que é um uso medicinal. Uma diferença absurda. É a intenção do paciente. Eu, como médica, obviamente foco na parte medicinal. Dentro da medicina, a gente vê que existem políticas de redução de danos, onde o uso dos cannabinoides com fins terapêuticos para redução de danos causados pelo uso adulto de outras drogas é uma realidade. Mas o uso medicinal é muito bem estabelecido. Esse PL que está sendo discutido atualmente apenas inclui o uso medicinal e industrial. O uso adulto não é incluído. E há milhares de pacientes que buscam exatamente esse uso. O uso terapêutico dessa planta. Então vamos focar nesse PL, doutora. O PL 399, que autoriza, então, o cultivo da cannabis para fins medicinais no país, cultivo por pessoas jurídicas. Mas o uso da cannabis com esse propósito, o propósito medicinal, já é permitido. O que esse PL traz de novidade? Ele amplia esse uso? O que ele consegue acrescentar no que se refere ao uso medicinal da cannabis? O PL 399 de 2015, ele regulamenta não só o uso medicinal, como o uso industrial. Na realidade, não apenas o uso, mas o cultivo, a extração, o beneficiamento e a comercialização. Então, dentro das pessoas jurídicas que podem cultivar dentro do PL, se incluem as empresas, associações de pacientes, os centros de pesquisa e as farmácias vivas do SUS, que são uma política pública já muito estabelecida, que tem todo o potencial de trazer a democratização do acesso da cannabis no Brasil. E quando a gente fala na medicação em si, medicamentos à base de cannabis, eles já são autorizados pela Anvisa. Com esse projeto de lei, esse rol de medicamentos, ele é ampliado? Ah, definitivamente. Com a democratização e com a estrutura de cultivo, existe uma maior acessibilidade a cepas diferentes, a produtos diferentes. Hoje, o acesso acontece, mas é laborioso, muitas vezes demorado. Nem sempre os pacientes conseguem o acesso pelos custos. Então, eu acho que uma grande diferença da estrutura atual para a estrutura que vai ser com pele é o custo e a variabilidade em termos, ou a possibilidade em termos de diferentes produtos disponíveis. Hoje, a gente tem um número limitado de produtos sendo vendidos nas farmácias, mas com a regulamentação, com a passagem do PL pelo plenário, pelo Senado, isso permitiria que associações cultivassem as empresas e assim possibilitando um maior número de produtos no Brasil. Doutora, trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, quando a senhora fala em custos, o que seria hoje um custo para ter um medicamento à base de canábis, o quanto isso representa e qual seria essa projeção com a aprovação desse projeto de lei? O que a gente pode vislumbrar em termos de valores do medicamento à base de canábis? Depende da forma de acesso. Eu comprando por meio da farmácia, entre R$ 2.000 e R$ 3.000 por mês. Se o paciente faz o acesso por meio da importação individualizada, cerca de R$ 1.500 média por mês. Se os pacientes fazem o acesso por meio das associações de pacientes, fica em torno de R$ 400 a R$ 700. Claro que isso varia muito paciente para paciente. E o PL permitiria que se mantivesse esse custo, que hoje a gente vê nas associações sendo vendidos, até uns R$ 700. É uma média entre R$ 400 e R$ 700. Ou seja, uma queda considerável, doutora. A senhora falou com relação a associações e a gente acompanha alguns debates de algumas associações que defendem o cultivo individual da canábis. Sabendo que esses medicamentos têm efeitos colaterais, que precisam de um acompanhamento médico, prever o plantio apenas por pessoas jurídicas, que é o que prevê o projeto de lei, seria o caminho mais prudente? Seria o caminho mais viável, porque o autocultivo, o cultivo doméstico para uso medicinal já é estabelecido. Inclusive, mais de 200 pacientes hoje têm o habeas corpus que permitem o cultivo doméstico e é um direito constitucional. Isso não muda, esse direito constitucional não muda com pele. Então, quem quiser buscar o seu direito, pode fazer e é possível que se obtenha. Mas, em termos de prudência versus viabilidade, não é viável passar o autocultivo no Brasil pela situação política e, assim, é normal em vários países do mundo fazer a regulamentação em fases. Se a gente inicia uma discussão incluindo o autocultivo, não vai passar, não vai passar no plenário e a gente precisa que o acesso aconteça, mesmo que não inclua o melhor acesso para todas as pessoas. Então, hoje, o que é viável é o cultivo por meio de pessoa jurídica, por meio de pessoa física, não é viável pela situação política do Brasil atualmente. Até porque estamos falando de saúde, de vida de pessoas, né, doutora? A senhora citou aí o exemplo de alguns países que há esse escalonamento por fases para essa liberação. Qual que é o panorama internacional com relação a esse tema? Quais países permitem o uso medicinal da canábis e sob quais restrições? Hoje, mais de 50 países permitem cultivo e produção de produtos à base de canábis para fins medicinais, incluindo Estados Unidos, Canadá e Israel, entre outros. Aqui na América do Sul também, a maioria dos países já regulamentaram. E o potencial passando o PL do Brasil está junto com países desenvolvidos e dentro de uma economia global que cresce exponencialmente e que tem toda a possibilidade de trazer impactos positivos não só para a saúde fisiológica dos pacientes, mas também para a saúde financeira dos brasileiros, possibilitando um maior valor em termos de impostos, possibilidade de investimento em educação e pesquisa, como são alguns lugares que regulamentaram. Lembrando que o Colorado, eles, em certa feita, devolveram parte do dinheiro de imposto para a sua população. O tamanho foi a arrecadação. Então, existe sim um grande benefício não só para os pacientes, mas em termos financeiros para o país. Vamos explorar um pouquinho mais os impactos para a saúde? No tratamento de quais doenças o uso da cannabis é considerado o consenso? Temos robustez em três áreas maiores, que é epilepsia, dor e espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular. Nesses três pontos, a gente tem maior robustez. Não quer dizer que nos outros, que eu vou mencionar agora, não tem. A gente tem base científica para fazer indicação em diferentes lugares do mundo, mas a gente não tem a mesma robustez que a gente tem dos três primeiros. Então, os pacientes hoje, no Brasil, em diferentes lugares do mundo, têm tido alívio dos seus sintomas relacionados à epilepsia refratária, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ansiedade, insônia, pacientes com câncer em uso de quimioterápicos, endometriose, fibromialgia, dependência química, esquizofrenia, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, psorias e depressão, entre outros. Listo e extensa, hein, doutora? Como é que é essa atuação do canabidiol, por exemplo, que é uma das substâncias químicas que compõem a cannabis e uma das mais estudadas para fins medicinais no mundo, e também do THC? Como é que essas substâncias atuam no organismo para trazer efeitos positivos no que se refere ao tratamento de doenças? Eu acho que, em termos de impacto positivo, válido a gente lembrar de algo que se chama efeito comitiva, onde é preconizado que, quando a gente usa a planta toda, que se chama full spectrum, a gente tem respostas melhores com menos efeitos colaterais. Então, a gente tem uma maior efetividade dos componentes, quando a gente usa todos os componentes juntos, do que quando a gente usa um componente isolado. Então, o canabidiol isolado, ele não é ruim, ele tem o seu lugar, mas ele não é melhor do que quando ele é encontrado dentro de um extrato, onde outros componentes da canábis também estão. Então, o canabidiol, tanto o CBD quanto o THC, o canabidiol e o tetra-hidrocannabinol, eles atuam num sistema endocannabinoide. No nosso corpo, como a gente tem um sistema imunológico, neurológico, a gente tem um sistema que se chama sistema endocannabinoide, que produz moléculas, duas, muito parecidas com as duas principais da planta, que são dois neurotransmissores, a anandamida e o 2-AG. Então, a gente já produz moléculas parecidas com as da planta no nosso corpo e o colostro, que é o leite, o primeiro leite que o bebê toma, já tem endocannabinoides ali também. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo e como as doenças em sua maioria são causadas por desequilíbrio do corpo, a gente tem um sistema que leva ao equilíbrio, a gente tem um potencial de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É um sistema chave-fechadura, a fechadura está em diferentes lugares do corpo, que são os receptores escannabinoides, e as chaves são os endocannabinoides, sendo a Nandamida e o 2AG, os mais estudados, mas há outros já documentados. Quando a gente fala em medicações, sempre pensamos em riscos, em contraindicações, remédios que têm como base a cannabis. Eles têm riscos, têm contraindicações, doutora? Como a água também tem seus riscos e contraindicações, a cannabis também tem. Não é um milagre, não é sem riscos. A gente precisa sim considerar que há riscos e contraindicações talvez relativas, porque a gente tem muitas plantas diferentes. É muito parecido com a orquídea. Tem milhares de tipos de orquídeas diferentes. A cannabis é a mesma estrutura. Tem plantas que aumentam o apetite, tem plantas que diminuem, tem plantas que dão mais energia, tem plantas que cedam. Então é muito complicado também a gente falar de riscos e contraindicações quando a gente tem tantas plantas. O que eu posso dizer é que tem alguns pacientes que têm histórico familiar de doenças psiquiátricas e que devem evitar certas plantas, mas que têm indicação para o uso de outras plantas. Então, por exemplo, tem um componente que é o cannabidiol, que quando usado com produtos até 0,2% de THC, segundo a Organização Mundial de Saúde, não há risco ou dependência e tolerância. Então, já se tem estudo, inclusive estudos brasileiros, mostrando que o óleo rico em CBD tem o potencial de aliviar sintomas da esquizofrenia. Então, tem plantas que podem piorar os sintomas da esquizofrenia. É por isso que a gente precisa entender de qual planta que a gente está falando e a gente poder ter uma análise um pouco mais criteriosa com relação à contraindicação. Existem efeitos colaterais, por exemplo, sonolência, alteração da consistência das fezes. São possíveis riscos em termos de efeitos colaterais, mas a contraindicação em si, a gente precisa de um pouco mais de informação, tanto de qual tipo de planta que o paciente está usando, quanto do diagnóstico em si do paciente. Doutora, para a gente encerrar, como a senhora conseguiria mensurar o grau de necessidade da aprovação do projeto de lei 399? Como é que ele poderia impactar a vida de famílias e pessoas que dependem de remédios à base de cannabis para tratar doenças? A aprovação do PL é essencial. Há milhares de pacientes em que a vida deles depende disso. São milhares de pacientes que já tentaram de tudo. Se a gente considerar só cinco das principais causas de pedido de importação na Anvisa, autismo, epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e pacientes usando quimioterápicos, isso são 11 milhões de brasileiros que são refratários, que não têm respostas bem-sucedidas com terapias alopáticas da farmácia. Se a gente considerar que hoje 77 milhões de brasileiros pela Agência Brasil sofrem de dor, quantos desses pacientes já tentaram dezenas de medicamentos e não tiveram resposta bem-sucedida com as medicações disponíveis? Então, é uma crueldade. Não existe, é essencial, a gente precisa disso. Os países de primeiro mundo já estão nesse sentido e eu espero que o Brasil não cometa o mesmo erro de ser o último a abolir a escravidão. No caso aqui, ser o último a permitir que uma medicação segura, um produto segura, um remédio seguro seja usado para pacientes que têm doenças graves e que nada resolve. As pessoas estão sofrendo aí à toa e eu espero sim que esse PL seja discutido, que as dúvidas sejam clarificadas, a cannabis é uma planta segura, tanto o CBD quanto o THC têm potencial já descrito. Temos dois produtos na farmácia, um rico em CBD e um rico em CBD e THC, mas com um pouco mais de THC. Se não fosse seguro, a Anvisa não ia permitir que um produto desse fosse vendido na farmácia. E a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar, a gente precisa informar uns aos outros. A cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação e essa falta de comunicação está levando a milhares de pessoas sofrendo à toa, sem necessidade. Então é essencial que o PL passe, essencial. E estamos aqui fazendo o nosso papel, doutora, levando informação e tirando muitas dúvidas com relação a esse tema. Muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora essa nossa conversa. Até uma próxima. Obrigada, Carol. Muita informação é o que precisamos e é o nosso compromisso aqui no Item Mais. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa Thaís Iliel. Pauta e produção Danilo Santana. Operador de gravação Natan Kleiman. Edição e sonorização Murilo Lourenço. Coordenação geral Paula Weinberg. Coordenação de produto Verônica Schneider. Coordenação editorial Diego Toledo. Direção de jornalismo digital Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil que aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts. Tchau. Tchau. Tchau.